Jesus Jesus não deixará de te amar Pois tu és filho de Tupã Tupã lhe pediu Semei a minha palavra Do fundo do coração Semei a minha palavra Do fundo do coração Já que o diabo está solto Aumenta a nossa legião Não precisa gritar não Eu morro não estou O silêncio é a melhor reza Em forma de meditação O silêncio é a melhor reza Em forma de meditação Tupã perdoa todos os filhos Até os mais pecadores Pois é deles que sairá O aroma mais belo das flores Pois é deles que sairá O aroma mais belo das flores Tupã não despreza os pecadores Gosta do seu sapato velho Da velha calça desbotada Do verde oliva das matas Da gravata xadrez Que laça os diplomatas Tupã ama tudo e a todos Pra dançar o mesmo batuque No terreiro de Aruanda A sinfonia dos pastos Sou feijar A velha banda A velha banda Andava à toa na vida O meu amor me chamou Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor Andava à toa na vida O meu amor me chamou Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor Cantando coisas de amor Corre um boato daqui de onde moro Que as mágoas que choram São mal bondeadas Que no capim mascado Do meu boi a baba Sempre foi santa e purificada Santa e purificada LA-Í-LI-RY-LÁ-E-LÁ-E-LÁ-E-LÁ-I-LÁ-E-LÁ-E-LÁ-E-LÁ-LÁ-E-LÁ-LÁ-E-LÁ-LÁ-MÉ. Meu Jesus Jesus, de nós arei Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco Bendito em seus vós, entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores E agora e na hora de nossa morte, amém Nas horas de Deus, amém Padre, Filho e Espírito Santo Essa é a primeira cantiga Que nessa casa eu canto Essa é a primeira cantiga Que nessa casa eu canto Maria, cheia de graça Faz a entrada de Deus Faz a entrada de Deus Veja com os olhos de antigamente Quem não tem pra onde ir Deve ficar aonde está A luta continua, companheiro No asfalto holofote Lá no morro candeeiro Vejo ontem não está distante Um antigo cavaleiro andante Lutou por muito tempo contra o rei Veja quantas luas se passaram Meu velho cavaleiro andante Agora se tornou um rei Veja com o olhar da antigamente A prólita na BR Fazendo a sua procissão Balança, bumba, meu boi Gado, largo, terra, estreita Pão e circo, meu irmão Balança, bumba, meu boi Foi no terreiro da ilha E o meu boi Uh oh 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 Quem não tem pra onde ir, deve ficar aonde está A luta continua, companheiro, no asfalto holofote Lá no morro um candeeiro Vejo ontem não estar distante, um antigo cavaleiro andante Lutou por muito tempo contra o rei Veja quantas luas se passaram, meu velho cavaleiro andante Agora se tornou o rei Veja com o olhar da antigamente, a prólita na BR Fazendo a sua procissão, balança a pumba, meu boi Gado largo, terra estreita, pão e circo, meu irmão Balança a pumba, meu boi Foi no terreiro da ilha que o meu boi Oh 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 Oh, 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 oh meu novilho brasileiro que a natureza criou Oh, 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 meu novilho brasileiro que a natureza criou. Eu tenho medo da montanha do Planalto, só não caio nesse laço que você já preparou. A anatomia da razão não se acabou, somos a última boiada de vaqueiro com gibão. É a roda grande dentro da roda pequena, os olhos verdes da morena, a morena dos olhos verdes com certeza não dançou. Já me disseram que o sol ali clareia, e vejo que clareia os olhos das serpentes. Já me disseram que o sol ali clareia, e vejo que clareia os olhos das serpentes. Há sempre forma de fazer a cantoria Meia noite ou de dia pra essa gente escutar Vem roda grande, vai dançar, roda pequeno Os olhos verdes da morena, morena dos olhos verdes Com certeza não dançou Já me disseram que o sol ali clareia E vejo que clareia os olhos das serpentes Já me disseram que o sol ali clareia E vejo que clareia os olhos das serpentes Eu tenho medo da montanha do planalto Só não caio nesse laço que você já preparou A anatomia da razão não se acabou Somos a última boiada de vaqueiro com gibão É a roda grande dentro da roda pequena Os olhos verdes da morena, a morena dos olhos verdes Com certeza não dançou Já me disseram que o sol ali clareia E vejo que clareia os olhos das serpentes Há sempre forma de fazer a cantoria Meia noite ou de dia E apressa a gente escutar Vem roda grande e vai dançar A roda pequena os olhos verdes da morena A morena dos olhos verdes Com certeza não dançou Já me disseram que o sol ali clareia E vejo que clareia os olhos das serpentes Já me disseram que o sol ali clareia E vejo que clareia os olhos das serpentes Já me disseram que o sol ali clareia Já me disseram que o sol ali clareia E vejo que clareia os olhos das serpentes Os olhos das serpentes Os olhos das serpentes Os olhos das serpentes Os olhos Você zarpou e me deixou na estação 26 Eu mochileiro de viola espero o próximo trem Vou prosseguir minha viagem Quem sabe noutra estação Mesmo que não seja primavera Principiará uma nova era Que mera de uma outra dimensão Vela que alumiou o meu caminho Plataforma de 26 janeiro Por muitas luas você meu candeeiro Quem sabe outra vela acesa Outro caminho alumiará Baby porque você pisou comigo Luz de varia-lume que acende e que apaga A doce flor do desejo O éter da paixão se evaporou A doce flor do desejo O éter da paixão se evaporou Você zarpou e me deixou na estação 26 Eu mochileiro de viola espero o próximo trem Vou prosseguir minha viagem Quem sabe noutra estação Mesmo que não seja primavera Mesmo que não seja primavera O éter da paixão que não seja primavera O éter da paixão se evaporou A doce zarpou e me deixou na estação 26 O éter da paixão se evaporou Peneira, peneira Maria, peneira farinha Peneira, 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 peneira Joga fermento na massa pra aumentar esse pão João vai chegar do roçado com fome de leão Todo dia João vai pro roçado E leva toda sua fiarada Todos de tacira na mão Pra plantar depois Da roça queimada Pra plantar depois Da roça queimada Peneira, peneira Maria, peneira farinha Peneira, peneira Maria, peneira farinha Dia 23 de abril, dia do meu santo protetor Vai ter festa na Arruanda Canto de babala É de Aruanda, ué É de Aruanda, ué É de Aruanda, uá É de Aruanda, ué É de Aruanda, uá É de Aruanda, ué É de Aruanda, ué É de Aruanda, uá Quando algum partiu pra guerra Seus filhos venceu, venceu demanda É de Aruanda, ué É de Aruanda, uá É de Aruanda, ué O dia do meu santo protetor Vai ter festa na Aruanda Canto de babala, ué É de Aruanda, ué É de Aruanda, uá É de Aruanda, ué 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 É de Aruanda ué, é de Aruanda ué Freite do Jais, na xalana de São Domingo As argolas dos canibais enferrujam na lágrima dos filhos De São Domingo Naturalmente o acorde O acorde do seu violão Foi um solo violado num serrão Tão violado, violado O sangue jorrado das veias Silenciou amarrotando o chão Fazendo ecoar pelos cantos Um canto de libertação Oh, Dominicano Oh, Dominicano Freire do Jais Na xalana de São Domingos As argolas dos canibais Enferrujam na lágrima dos filhos De São Domingos Naturalmente o acorde O acorde do seu violão Foi um solo violado Num sertão Tão violado Violado, violado O sangue jorrado das veias Silenciou a marrotando o chão Fazendo ecoar pelos cantos Um canto de libertação Oh, Dominicano Oh, Dominicano Oh, Freire do Chão Fogo que apaga as lâmpadas Camparinas Noite que incendeia meu coração Sentado na mesa de um bar É a cachaça inimiga da solidão E lá vou eu Minuto passa, hora passa E eu achando graça Do que Avança Cabroeira Não deixe Que o monstro tente lhe abraçar Tu és uma lamparina acesa Num dia de angústia Na mesa de um bar Fogo que apaga as lamparinas Noite que incendeia meu coração Fogo que apaga as lâmpadas Eu ganhei de graça Mais que cangaço Cangaço Fogo que apaga as lâmpadas Noite que incendeia meu coração Fogo que apaga as lâmpadas Avança Fogo que apaga as lâmpadas 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 Menina Dos olhos verdes Cintura De violão Eu sou teu Aeroporto Você é meu avião Toda vez que você pousa Dentro do meu coração É sinal que o teu corpo Vive aceso de paixão Menina dos olhos verdes Cintura de violão Eu sou teu aeroporto Você é meu avião Toda vez que você pousa Dentro do meu coração É sinal que o teu corpo Vive aceso de paixão Menina dos olhos verdes Música Quando amanhece o dia O sol ilumina o meu coração Se o espírito levanta O corpo levanta e despede do sal Tiro a poeira dos olhos E a vida avança um outro sinal Tiro a poeira dos olhos E a vida avança um outro sinal Vejo verdes Vejo verdidas campinas Mostrando a certeza A terra geral E a formiga A vida trabalha 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 E nada afinal Muda-se a regra do jogo E a torcida lá fora E a torcida lá fora Pedindo mais gol Muda-se a regra do jogo E a torcida lá fora Pedindo mais gol Pedindo mais gol Muda-se a regra do jogo Quando a terra estremece Vejo as formigas Em procissão E na calada da noite A luz que alunia É libertação Trazendo o canto mais branco E o dia menino Te intero chão Trazendo o canto mais branco E o dia menino Te intero chão E o dia menino O dia mais gol E a torcida O dia menino E a torcida A torcida O dia menino A torcida Lá no porto dos índios não tem Os índios do porto saíram daqui Os índios do porto nem aqui nem ali Tem bandeira no chão Terra sem rosa na mão Porto sem aldeia, poca e solidão Porto sem aldeia, poca e solidão Meus olhos lacrimejando Saudades de Janaína Razão primeira coração dessa patrinha Lá no porto dos índios não tem Os índios do porto saíram daqui Os índios do porto nem aqui nem ali Um dia do lado de lá Achei um arco e uma flecha Guardei comigo e decorei a sala da minha festa Ah, 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 pra lembrar Ah, 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 pra lembrar Ah, 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 pra lembrar Que um dia existiu um índio Que um dia existiu um índio Com sua beleza nas terras daqui Com sua beleza nas terras daqui Um dia do lado de lá Achei um arco e uma flecha Guardei comigo e decorei a sala da minha festa Ah, 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 ah Nas terras daqui Com sua beleza Nas terras daqui Com o dia desse Eu vi o canto do Acauã Fiquei todo alimpiado Com o meu coração Pensei comigo Não demora Chega a ser Vou deixar a minha teta Sem levar meu grande bem Adeus, rosinha Vou pro rio de janeiro Ser serpente de pedreiro Ou chofé de caminhão Pega esta rosa E guarde como lembrança Me tenha na esperança De me ter no coração Fui pra estrada Com os olhos rasos d'água E passando pau de arara Pro chofé Dei com uma mão Uma carona Que me levou Pelas estradas Procurando uma fada Que me arranque a solidão Hoje, rosinha Tô no rio de janeiro E uma saudade danada Fecha meu coração A minha barra Pinta de brincadeira Tô na busca de uma fada Que me arranque a solidão Hoje, rosinha Hoje, rosinha Tô no rio de janeiro E uma saudade danada Fecha meu coração Aqui, a barra Muita de brincadeira Tô na busca de uma fada Que me arranque a solidão Dizendo a pinta Dizendo a pinta Fala Se você pintasse no presente momento Mergulharia a flor do seu desejo Com a mão na mão de espada, a outra na maçã do peito Se você pintasse no presente momento Mergulharia a flor do seu desejo Com a mão na mão de espada, a outra na maçã do peito Um certo dia de janeiro a janeiro Cê foi o meu canteiro Onde pontei amor Um certo dia de janeiro a janeiro Cê foi o meu canteiro Onde pontei amor Rosa menina, flor do prado, tentação Cunhado de alegria, sangue do meu coração Rosa menina, flor do prado, tentação Cunhado de alegria, sangue do meu coração Um certo dia de janeiro a janeiro Cê foi o meu canteiro Onde pontei amor Rosa menina, flor do prado, tentação Cunhado de alegria, sangue do meu coração Rosa menina, flor do prado, tentação Cunhado de alegria, sangue do meu coração Rosa menina, flor do prado, tentação Cunhado de alegria, sangue do meu coração Para o coração Dessa mulher De som de fogo Minha paixão Paixão acesa Amor nos olhos E o paladar Na minha boca Vi, eu vi Paixão acesa Alunga, aloca, beira-mar Vi, eu vi Paixão acesa Alunga, aloca, beira-mar Tô com boca e o suor Rolando na areia Na beira do mar Tô com boca e o suor A boca da areia é beira do mar Tô com boca e o suor Rolando na areia Na beira do mar Já de manhã O sol nasceu Maré encheu Tô com boca e o suor A beira do mar Tô com boca e o suor Rolando na areia Na beira do mar Tô com boca e o suor Até amanhã Tô com boca e o suor Tô com boca e o suor Veja que um dia sonhou com um pedaço de terra Morena, vermelha, amarela ou branca Veja que um dia sonhou com uma casa bonita E o teu curumim abre um par no terreiro Livre cantando ciranda, ciranda Mas verde da imaginação Livre cantando ciranda, ciranda Mas verde da imaginação Quem sabe um dia tu deras Quem sabe um dia tu deras Veja que um dia sonhou com águas correntes Lavando as mágoas do teu coração Veja que um dia sonhou com um pedaço de céu E o verde do espaço era teu papadão Na ponta da sua linha Tu eras um menino feliz a brincar Quem sabe um dia tu deras 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 QueEEP! Amém Por tua causa os corpos balançam No jogo se cansam de tanto chorar Por tua causa chegou risco de morte Um povo sem sorte sobre soberania Por tua causa se foi o sorriso Que ardia em brilho no meio da casa Por tua causa se foi o sorriso Que ardia em brilho no meio da casa Vendo soberano que aperta os corpos Com a ponta do dedo tira o sol da beira do beijo E assim há um canto no meio da cratera Que há tempo não soa neste emissão E assim há um canto no meio da cratera Que há tempo não soa pois tá só abraçado Por tua causa os galhos se quebram E assim há um canto no meio da terra E assim há um canto no meio da terra E assim há um canto no meio da terra E assim há um canto no meio da terra E assim há um canto no meio da terra E assim há um canto no meio da terra E assim há um canto no meio da terra E assim há um canto no meio da terra E assim há um canto no meio da terra E assim há um canto no meio da terra E assim há um canto no meio da terra E assim há um canto no meio da terra E assim há um canto no meio da terra E assim há um canto no meio da terra E assim há um canto no meio da terra E assim há um canto no meio da terra E assim há um canto no meio da terra E assim há um canto no meio da terra E assim há um canto no meio da terra Anjo do desejo, meu amor, vadio Risca na parede, versos marginais Passa um trem rasante, rende ao coração Meu amor, grão de satisfaz No outdoor alguém sorrindo lindo Beleza anunciada noutra dimensão Tua velha calça de xadrez Por quanto tempo ainda vais usar? Era velha calça, calça de xadrez Muito mais de espia, a tua nudez Velha, velha calça, calça de xadrez Muito mais de espia, a tua nudez Era velha calça, calça de xadrez Muito mais de espia, a tua nudez Velha, velha calça, calça de xadrez Era a velha calça, calça de xadrez Muito mais espia, atua no mês Era a velha calça, calça de xadrez Muito mais espia, atua no mês Era a velha calça, calça de xadrez Muito mais espia, atua no mês Era a velha calça, calça de xadrez Eu vi a Ana na janela Olhando a lua, admirando o corpo dela Estava nua, ai, 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 que bela criatura Eu vi a Ana na janela Olhando a lua, admirando o corpo dela Estava nua, ai, 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 que bela criatura O brilho do teu olho é como estrela vermelha Que clareou o céu azul Iluminou a América do Sul E nesse mesmo dia encantou o meu coração Que quase morre de amor Que me inspirou esta danção Ana e a lua, lua E Ana, Ana e a lua O brilho do teu olho é como estrela vermelha O brilho do teu olho é como estrela vermelha Eu vi a Ana na janela Olhando a lua, admirando o corpo dela Estava nua, ai, 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 que bela criatura Eu vi a Ana na janela Eu vi a Ana na janela Olhando a lua, admirando o corpo dela Estava nua, ai, 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 que bela criatura O brilho do teu olho é como estrela vermelha Que clareou o céu azul Iluminou a América do Sul E nesse mesmo dia encantou o meu coração Que quase morre de amor Que me inspirou esta canção Ana e a lua, lua E Ana, Ana e a lua, lua Eu vi a Ana na janela Olhando a lua, admirando o corpo dela Eu vi a Ana na janela Olhando a lua, admirando o corpo dela Eu vi a Ana na janela Olhando a lua, admirando o corpo dela Eu vi a Ana na janela Olhando a lua, admirando o corpo dela Eu vi a Ana na janela Olhando a lua, admirando o corpo dela Amém Não tenho nada com isso Nem vem falar Eu não consigo entender Sua lógica Minha palavra cantada Pode espantar E a seus ouvidos Parecer exótica Mas acontece Que eu não posso me deixar Levar por um papo Que já não deu Não deu Acho que nada Restou pra guardar Vou lembrar Do muito ou pouco Que houve entre você e eu Acho que nada Restou pra guardar Vou lembrar Do muito ou pouco Que houve entre você e eu Nem uma força Um acorde perfeito maior Com todo mundo podendo brilhar Num cântico Canto somente o que não pode mais Se calar Noutras palavras Sou muito romântico É que o que eu não posso me deixar Eu não preciso de um papo Eu não posso me deixar Eu não posso me deixar Eu não posso me deixar Eu não preciso de um papo Nenhuma força virá me fazer calar Faço no tempo soar minha sílaba Canto somente o que pede pra se cantar Sou o que soa, eu não dou o pílula Tudo o que eu quero é um acorde perfeito, maior Com todo mundo podendo brilhar Um cântico Canto somente o que não pode mais se calar Noutras palavras sou muito romântico Canto somente o que não pode mais se calar Noutras palavras sou muito romântico